Palavra do Senhor Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito Olha o versículo 2 Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos libertou do pecado e da morte Ei, glória a Deus Olha o versículo 2, queridos Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou Bate no seu peito e diz, me livrou do pecado e da morte Graças a Deus Isso aqui é muito bom nós podermos meditar na Palavra de Deus Porque a Palavra de Deus, ela é viva e eficaz Ela é mais penetrante do que uma espada de dois gumos Ela penetra a alma, ela divide, ela faz o que for necessária Queridos, na terça-feira passada O Espírito Santo falou muito forte no meu coração Aqui nos últimos momentos da tarde com Deus Para fazermos esse mês de novembro Queibrando as maldições Eu vou te convidar a se colocar em pé Por gentileza Por gentileza Coloque as suas duas mãos sobre o seu coração Feche os seus olhos Leva o seu pensamento ao trono da graça de Deus Ora agora comigo dizendo Senhor Jesus Diga forte Senhor Jesus Nesta tarde Eu entro Na presença do Senhor Clamando Pela cobertura Do sangue de Jesus Sobre a minha vida Sobre a minha casa Sobre a minha família Sobre as minhas finanças Oh Senhor Estende agora A tua mão poderosa Para cobrir Para cobrir Com a minha vida Pelo teu poder Na autoridade Do nome De Jesus Amém Diga Eu estou coberto Pelo poder Do sangue De Jesus Deus abençoe Podês assentar Queridos Meus amados irmãos Nenhuma Condenação Há para aqueles Que estão em Cristo Jesus Olha aqui Gênesis Capítulo Trinta e dois Do verso Vinte e dois Ao verso Trinta e um Traz uma História Muito linda De um homem Chamado Jacó Essa Leitura Até vou fazer ela aqui Gênesis Trinta e dois De vinte e dois A trinta e um E levantou-se Aquela Mesma noite E tomou as Suas duas Mulheres Seus Onze Filhos E as Suas Servas E passou O Val De Jaboque Tomou E os Filhos Passaram O Ribeiro E fez Passar Tudo O que tinha Jacó Porém Ficou Só Jacó Porém Ficou Só E lutou Com ele Um varão Até o subir Da alva E vendo Que não Prevalecia Contra ele Tocou a Juntura Da sua Coxa E deslocou A juntura Da coxa De Jacó Lutando Lutando Com ele E disse Deixa-me Ir Porque Já a Alva Subiu Porém Jacó Disse Não Te deixarei Ir Se não Me Abençoares Diga Comigo Não Deixarei Ir Se não Me Abençoares Disse Lhe Qual É O teu Nome E ele Disse Jacó Então Disse Não Se chamará Mais O teu Nome Jacó Mas Israel Como Príncipe Lutaste Com Deus E como Homem Os Prevaleceste E Jacó Perguntou E disse Dá-me Peço Te a Saber O teu Nome E disse Por que Perguntas Pelo Meu Nome E Abençoou Ali E Chamou Jacó O nome Daquele Lugar Peniel Diga Comigo Peniel Porque Dizia Tenho Visto Deus Face A Face E A Minha Alma Foi Salva E Saiu Lhe Jacó Quando Passou Peniel Manquejava Da sua Coxa Queridos Essa história Ela traz Para nós Um relato De um homem Que era Filho De Isaac E neto De Abraão Irmãos gêmeos De Isaú Quando nasceram Isaac Estava com 60 anos De idade Isaú Nasceu E logo Após Nasceu Jacó Grudado No calcanhar De Isaú E por este Ato O nome Dele Foi Jacó Então Meus Amados A A sua História Mostra Quando Quando ele Dentro Da sua Casa Crescendo Junto Com Isaú Isaú Nasceu Primeiro Com ele Primeiro Que ele E Ele Comprou A Primogenitura De Isaú Com um Prato De lentilha Isaú Saiu Para Caçar Quando Volta Está Desmaiando De fome E Ele Entra Na sua Casa Tremendo Fome Jacó Já sabia Que ele Ia Chegar Com Fome Preparou Um Prato De lentilha E Sabe O que Acontece Hoje Eu fui Atrás Da lentilha Uma Caixa De 500 Gramas De lentilha Custa 29 Reais E 99 Centavos Você já Pensou Ele Comprou A Primogenitura O Direito De Ser O Primogenito Naquela Casa De Ser O Abençoado Daquela Casa De Ser O Primeiro Daquela Casa Ele Comprou O Direito Da Primogenitura E Ele Então Queridos Estava Crescendo Quando Isaú Chegou Com Fome E Falou Com Ele E Ele Diz Olha Eu tenho Um Prato De Lentilha Para Te Vender Me Compra Eu Eu Te Dou Ela Em Troca Da Primogenitura E Ele Diz Qual É O Valor Desta Primogenitura Se Eu Estou Morrendo De Fome Aqui Eu Já Quero Deixar Para Você Uma Palavra De Deus Nesta Tarde Não Troque A Benção Que Deus Tem Colocada Em Suas Mãos Por Nada Neste Mundo Nada Mais Tarde A Sua História Continuou Mais Tarde Ele É Aconselhado Pela Sua Mãe Porque Isaú Saia Fazia Suas Caças Trazia E Fazia Um Prato Delicioso Para O Seu Pai O Seu Pai Estava Cego Não Enxergava Conhecia Isaú E Conhecia Jacó Pela Entrada No Quarta Onde Ele Estava Pelo Cheiro Deles Pela A Roupa Deles Então Ele Conhecia Os Filhos Preste Bem Atenção Aqui Queridos Então Ele Foi Aconselhado Pela Sua Mãe Em Matar Um Cabrito Enquanto Isaú Saiu Para Matar Um Animal Lá Na Serra Ele Matou Cabrito E Fez Um Prato Saboroso Para O Pai E Sabe O Que Acontece Ele Vestiu Também As Roupas De Isaú Ele Pegou Até Um Pelo De Cabra E Colocou No Braço Porque Isaú Tinha A Pele Cabeluda Quando Ele Chega Para O Seu Pai Levando Aquele Prato E Ele Diz Para O Pai Pai Aqui Está A Delícia Que Você Precisa Pai Creio Que Até Ele Diz Pai Eu Te Amo Muito Por Isso É Que Eu Vou Lá Pela Serra Por Isso É Que Eu Faço Esse Trabalho Isso Não Está Na Bíblia Não Viu Só Está Aqui Na Cabeça Do Santo Silvio Só E Quando Então O Pai Pergunta Qual É O Seu Nome E Ele Responde Isaú O Teu Primogênito Está Trazendo Este Prato De Guisado Para Você E O Pai Diz Assim Olha O Cheiro Não É De Isaú A Voz Também Não É De Isaú Mas Eu Vou Te Abençoar E Abençoou Jacó Como Se Ele Fosse O Isaú Jacó Tomou O Direito Da Primogenitura Quando Ele Respondeu O O Seu Primogênito Isaque Come O Guisado E Abençoa Jacó No Lugar De Isaú Quando Isaú Chegou Com A Sua Caça Ele Já Tinha Abençoado A Jacó Ele Faz Ali O Seu Prato Do Pai Leva Para O Seu Pai E O Pai Diz Olha Eu Já Abençoei Já Transmiti O Direito De Primogenitura Para O Seu Irmão A Sua Mãe Olha Para O Seu Filho E Diz Jacó Você Não Vai Poder Ficar Em Casa Isaú Olhou Para Ele E Diz Eu Vou Te Matar Eu Vou Te Matar Porque Você Não Vai Ficar Com A Minha Herança A Mãe Disse Para Ele Olha Vai Embora Desta Casa Jacó Chega Para O Pai O Pai Diz Jacó Vai Embora Desta Casa E Jacó Sai Daquela Casa Com Muita Tristeza No Seu Coração Carregando Aquela Maldição Carregando Aquele Peso Carregando Aquela Tristeza Aquele Engano Aquela Traição Aquele Momento Nunca Mais Saia Da Sua Cabeça Jacó Vai Para Casa Do Seu Tio Labão E Lá Ele Começa A Trabalhar E Ele Casa Com As Duas Filhas De Labão E o Importante Queridos Vinte Anos Ali Trabalhando Vinte Anos Carregando Aquela Culpa Vinte Anos Carregando Aquela Tristeza Vinte Anos Carregando Aquele Peso A sua Mente Não Tinha Paz O Seu Coração Não Tinha Alegria Vinte Anos Ele Estava Ali Batalhando Lutando E Veio No Coração De Jacó O Desejo De Voltar Para Sua Casa Para A Casa De Seus Pais Mas Qual Era O Seu Pensamento Se Eu Voltar Eu Vou Morrer E E Ele Vivia Sendo Cobrado 24 Horas Por Dia De Tudo Que Ele Tinha Feito E Olha Queridos Aquela Situação Era Algo Que Impedia A Volta Dele Para Sua Casa A Mágoa Que Estava No Coração Do Seu Irmão O Desejo De Morte Que Estava No Coração Do Seu Irmão E Ele Sabia Que Era Ele Que Tinha Plantado Aquela Semente Amados Jacó Ele Realmente Ele Diz Eu Vou Voltar Para Minha Terra Eu Vou Voltar Para Minha Terra Oh Aleluia Ele Ajunta Tudo Que Tinha As Esposas Onze Filhos Todo Gado Todas As Ovelhas Todos Os Trabalhadores Todas As Ajudantes E Ele Ajunta Tudo E Ele Sai Numa Noite E Ele Para Diante Daquele Rio Diante Daquele Riacho Jaboque E A Bíblia Diz Que Ele Atravessou O Riacho E Ele Já Tinha Mandado Avisar Isaú Que Ele Estava Voltando Para Sua Terra E Ele Atravessa O Riacho Com As Suas Esposas Com Seus Filhos E Ele Volta E Conduz Tudo Que Ele Tem Atravessou O Riacho De Jaboque E Ele Ficou Sozinho Do Lado De Cá Imagina Aquela Noite Imagina Aquela Noite Sozinho Escuro Aparece Um Homem E Começa Uma Luta Com Ele E Essa Luta Vai E Essa Luta Vai E O Jacó Grudou Aquele Camarada E Não Soltava E Era Aquela Luta Tremenda A Noite Toda Quando Está Rompendo O Sol Aquele Homem Que Era O Anjo De Deus Disse Para Ele Deixa Me Ir E Ele Ele Disse Eu Não Te Deixarei Se Não Me Abenço Ares E Olha Irmãos Quando Ele Coloca No Seu Coração O Desafio Até De ir Até A sua Terra Então Aqui Meus Amados Ele Chega Neste Rio De Jaboque E Já Era Noite Veio Este Para Lutar E Naquela Noite Ele Passou Só Ele E Aquele Homem Naquela Batalha A Noite Toda Aquela Era A noite Em que Deus Havia Marcado O Encontro Com Jacó Naquele Lugar Tudo Parecia Como Estava Falando Com Irmão Daniel Ali Como Está Nossa Nação Tudo Está Parecendo Um Caos Mas O Nosso Deus Está No Controle De Tudo Para Jacó Era A Última Situação Mas Deus Marcou Aquele Encontro Com Ele Não Importa Como Você Chegou Aqui Nesta Tarde Como Está O Seu Coração Nesta Tarde Deus Marcou O Encontro Com Você Neste Lugar Quem Sabe O Seu Interior Está Uma Luta Aleluia Até Aquele Momento Queridos Até Aquela Noite Era o Jacó Era o Suplantador O Mentiroso O Enganador Era o Que Carregava Uma Carga Muito Grande De Maldição Sobre A Sua Vida E Quando Ele Encontra O Anjo De Deus Naquele Lugar Para Jacó Nasceu Um Novo Dia Aleluia Um Novo Nome E E E Agora Até Um Novo Jeito De Andar Já Estava Andando Hã Porque O Anjo Tocou A Juntura Da Sua Coxa Agora Já Não Era Mais Assim Agora Era Mancando Mas Ele Mancando Ainda Estava Mais Leve Do Que Andando Livremente Sem O Peso Da Sua Condenação Livre De Todo Aquele Mal Isso Aqui É Tão Importante Queridos Ah É O Que Deus Quer Comigo É O Que Deus Quer Com Você Peniel Diga Comigo Hoje É Peniel E Deus Marcou Um Encontro Comigo Neste Lugar Deus Marcou Um Encontro Com Você Neste Lugar Deus Quer Mudar A Sua História Deus Quer Mudar A Sua Vida Deus Quer Te Ver Em Plena Liberdade Deus Quer Te Ver Servindo A Ele Não Com Tristeza Não Com Angústia Não Com Maldição No Seu Coração Mas Servindo A Ele Com Muita Alegria A Sua Vida Foi Mudada Quando Ganhou Um Novo Nome Agora Não É Mais Jacó Ei Qual Seu Nome Jacó 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 Mas Encontrou Deus Face A Face E Nesta Tarde Queridos O Senhor Está Aqui Para Ter Este Encontro Com Você Ele Te Conhece Lá No Salmo 139 Versículo 7 A Palavra Diz Para Onde Me Ausentarei Do Teu Espírito Para Onde Fugirei Da Tua Presença Ser Membro Da Igreja De Deus É Muito Importante Mas Deus Quer a Minha Você Muito Mais Do Que Somente Membro Da Igreja Deus Quer a Minha Você Juntinho Dele Caminhando Com Ele Livre Livre De Toda Condenação E De Toda Maldição Do Inferno Ele Quer a Minha Você Em Uma Nova História Queridos Ah A Sua Vida Foi Mudada A Sua Vida Foi Mudada Deus Está Presente Neste Lugar E É Por Isso Queridos Que O Senhor Está Querendo Mais Mais E Mais E Mais Ei Abra O Seu Coração Nesta Tarde Quem Sabe Há Uma Necessidade De Uma Luta Com Anjo De Deus Nesta Tarde Ele Está Pronto Para Ter O Encontro Com Você Os Nossos Pecados Pelo Sangue De Jesus Já Foi Confessado Perdoados Estamos Livre Porque Se Confessarmos Ele É Fiel E Justo Para Nos Perdoar Eu Quero Orar Com Você Nesta Tarde Mas Eu Quero Que Este Milagre De Deus Esteja Acontecendo Na Sua Vida Eu Quero Orar Com Você Quem Sabe Você Se Sente Acusado Condenado Feche O Se Em Uma Situação Que Que Você Olha Para Você E Não Vê A Sua Saída Você Se Vê Debaixo De Uma Maldição Por Algum Pecado Alguma Mágoa Que Está Guardada No Seu Interior Quem Sabe Você Está Como Jacó Vinte 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 Anos Guardando Este Mal Na Sua Vida O Senhor Está Pronto Para Estender As Suas Mãos Sobre Você E Quebrar Esta Maldição Nesta Tarde Mudar A Sua História Mudar O Seu Nome Te Perdoar Te Libertar De Toda Condenação Palavra De Deus Diz Que Nenhuma Condenação Há Para Aqueles Que Estão Em Cristo Jesus Levante A Sua Cabeça Há Diz Diz E Diz Há